Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje um novo vídeo de Café da Manhã. E o Café da Manhã que eu escolhi pra fazer hoje, sabe qual foi? Café da Manhã Italiano. Não sei se meu olho tá bom. Acordei, faz pouco tempo. E eu escolhi o Café da Manhã Italiano porque foi um dos mais pedidos junto ao coreano e ao mexicano. Só que eu falei, eu quero fazer italiano porque é europeu, tipo assim, tem pessoas da Itália que me assistem. Será que eu vou acertar? Só que eu fui pesquisar como fazer o Café da Manhã Italiano. Ela é super simples, é basicamente um brioche, que é um pão, ou qualquer tipo de pão com Carpuccino. É bem simples o Café da Manhã Italiano. Só que meu tio, ele tem uma sogra que ela é italiana. Aí eu fui me informar com ela, né, sobre o que ela comia na Itália, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela disse pra mim que o povo lá come negócio com ovo, tipo, espinafre com ovo. É tipo uma torta, sabe? Espinafre com ovo. Eu falei, como é que faz? Ela me ensinou como fazer, é super simples, super fácil. E eu comecei, gente, aqui ó, peguei um monte de espinafre. Gente, eu tô chocada. Eu jamais imaginei que espinafre era assim. Eu achava que o meu espinafre era um negócio parecido com o Popeye, sabe? E o espinafre, gente, é isso aqui ó, esse matinho aí ó. Ó, ó, uma folha com um pauzinho aqui. É muito legal. Aí você tem que deixar o espinafre aqui no molho, na água com vinagre por mais ou menos uma hora. Muito melhor. O Carpuccino, gente, olha só esse aqui que eu vou usar. É um Carpuccino Classic, da Três Curações. Eu comprei ele no mercado, já vem pronto, que é super fácil de fazer. Aí agora eu tô aqui no mercado, que eu vou passar o quê? O brioche. Na verdade, eu nem sei se aqui tem brioche, mas olha o que tem aqui. Então, gente, eu fiquei aqui em casa, olha só, eu comprei. Eu comprei esse pão aqui ó. É um pão bem grandão. Olha só, gente. Isso aqui, olha, é um pão italiano. Eu não fiz ele porque, gente, eu não saberia fazer isso aqui. Duvido que você teria que fazer isso. Mas, enfim, aqui ó, deixa aqui pra eu. Deixa aqui. Gente, agora é hora de fazer essa tortinha de ovo. Ovo com espinafre. Então, primeiro aqui ó, vou pegar oito ovos. Gente, é um monte de ovo, tipo uma dúzia de ovo. E a gente vai ter que bater isso aqui pra fazer tipo um omelete. É verdade. É um omelete torta com espinafre. Então, aqui ó, a gente vai só quebrando oito ovos e colocando aqui dentro ó. Aí agora se tempera esse ovo com sal, pimenta, coisa assim, coisa assim. Tipo aqui, eu tô usando isso aqui, olha. É um conjunto de pimenta com sal, com um monte de coisa, tempero. Gente, é basicamente o tempero que você quiser. Ela falou isso pra mim. Coloca o que você quiser pra deixar mais temperado. Então aqui ó, vai só fazendo assim. Ui, ui, ui. Aí agora coloca dois copos de leite. Em seguida, olha, só mexer tudo aqui ó. Aqui, mexe. Aí agora a gente vai fazer sabe o que? Refogar a cebola com chalchicha. Aí você vai pegar a cebola assim, colocar na panela. Em seguida pega a salsicinha, coloca assim ó. Uuuu. Aí agora é só refogar ela com óleo, com azeite ou com margarina, no dia que você quiser. E gente, aí quando tá lá no fogo fritando o negócio, a gente tem que fazer aqui, olha. Pegar esse espinafre, a gente vai ter que cortar ele bem pedaço. Tipo assim, não cortar por tadinho. Você corta em pedaço nenhum grande, sabe? Não tão grande também. Assim, cadê? Assim ó, pera aí. Aqui. Assim, tá vendo? Esse é o pedaço certo pra colocar aqui no ovo. Então gente ó, depois colocou tudo aqui ó, olha todo o espinafre. Vamos botar aqui a salsicha com a cebola. Tira tudo aqui ó. Aqui. Aí vai botando tudo aqui dentro ó. Em seguida mexe tudo aqui ó. Uuuu. Tchu tchu tchu. Aí por último a gente coloca aqui ó, olha, um pouquinho de queijo ralado. Só um pouquinho mesmo. É o que tem. E pra finalizar, um copo de farinha de trigo. Em seguida a gente mexe tudo. Bem direitinho. Aí agora a gente coloca aqui, olha, toda a mistura aqui numa forma. Ui, será que vai caber tudo? Ai não acredito que não vai caber. Vai caber sim, claro que vai. Aqui gente, olha, cabeu. Agora é só colocar isso aqui no forno. Aí agora é só colocar isso aqui no forno por mais ou menos uns 30 minutos. Ou então 40 minutos. Ou então você coloca um palito assim, um galfo. Tipo, vai sair seco. Gente, olha só o que tá acontecendo aqui. O ovo tá crescendo. Ai que giovão. Eu não sabia que isso ia acontecer. Mas tá legal, né? Tomara que não caia por lá. Aí aqui elas já estão fervendo leite pra eu fazer o caputino. Aí agora é a hora de fazer sabe o que? O caputino. Primeiro você pega aqui ó. Duas colheres bem cheias desse pozinho aqui ó. Caputino. Aí agora coloca um pouquinho de leite quente. Em seguida, mistura tudo. Aí depois misturou tudo aqui, olha. Agora é a hora de colocar todo o resto do leite. Aqui. São mais ou menos 200 ml. Aí depois disso ó, é só misturar tudo. Então gente, olha só. Aqui está primeiro o pão italiano. Aqui ó, a tortinha de ovo com espinafre. E por último aqui o caputino. Assim gente, esse é o café da manhã italiano. Gente, eu jamais imaginei se o negócio fosse crescer. Eu fiquei chocado. Será? Não. Primeiro eu vou pegar o pão. O problema é que eu não sei como eles comem, sabe? Como é que eles comem? Eu só tenho certeza que eles comem com a boca, né? Mas de resto é pra juntar tudo. Eu não sei. Vou cortar aqui um pedaço do pão. Aqui gente. Que pão duro. Tirei. Caramba, é duro hein. Aí agora um pedaço de ovo aqui, olha. Ovo, salsicha. Aqui ó. Ovo, salsicha e espinafre. Bora pegar aqui. Colocar aqui. Aí agora aqui olha o caputino. Tem gosto de café, mas é um pouco diferente, sabe? Ele é mais... Ele é mais fraco e mais gostoso, na minha opinião. Mas aqui eu vou experimentar essa torta de ouro pra ver se é bom. O espinafre, sabe? Tem gosto de alga. É, é, é isso. Gosto de alga. É estranho. E o pão italiano é um pouquinho diferente do pão francês. É quase parecido, mas é só um pouquinho diferente. Mas enfim gente, aqui olha. Um pedacinho. Mas enfim gente, é isso. Esse aqui foi o café da manhã italiano. Falei pra mim se deixaram. Qual o próximo café da manhã que eu faço? O mais voltado do outro dia foi o italiano. Por isso que eu fiz ele. Mas pode deixar aí. Pode falar com você o que eu faço. Tem muita gente me pedindo francês, italiano, mexicano. E qual mais? E coreano. Mas enfim, um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.